Música Hoje nós retomamos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam o segundo turno. Quem está conosco é a candidata Bete Colombo do PRB e você pode participar com perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí 9588-2374. Esta entrevista vai ter a duração de 15 minutos. A contar a partir de agora são 18 horas e 29 minutos. Boa noite, candidata. Seja bem-vinda. Boa noite, Luz Gustavo. Boa noite aos nossos espectadores da TV Ubra. E é muito bom estar de volta nessa casa. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Bom, vamos começar por um tema mais polêmico agora desse segundo turno. A senhora contratou uma auditoria para identificar a origem do dinheiro encontrado no comitê de campanha. Podemos dizer quais são as respostas iniciais para os 500 mil encontrados? Vamos começar dizendo que o dinheiro foi encontrado nos pertences do ex-tesoureiro. Então, não no comitê, nos pertences do ex-tesoureiro. Nós, imediatamente que aconteceu, instauramos, contratamos um advogado, doutor Jader Marques, para que fizesse uma auditoria, para que nós, que eu entendesse o que estava acontecendo, Luz Gustavo. Essa auditoria se encerrou agora na última terça-feira e foram entregues os processos e ela chega à conclusão de auditoria, nada a ver com o inquérito policial que transcorre na Polícia Federal, que o tesoureiro assume integralmente que foi uma ação dele pessoal e para benefício próprio, que ele fez uma captação de recursos e não trouxe para dentro da campanha. Então, essa foi a conclusão, porque tem a fala do ex-tesoureiro. E é importante, eu era a pessoa mais interessada, que isso se esclarecesse, porque, na verdade, a minha indignação com o que aconteceu foi muito grande. Foi muito ruim tudo o que aconteceu. Mas a auditoria agora foi entregue, inclusive, para a Polícia Federal, para a Justiça Eleitoral, essa auditoria, para auxiliar na conclusão desse processo, que agora é uma questão da polícia. Bom, avançando em algumas questões, vamos falar sobre transporte e mobilidade. A senhora vai manter a obra do aeromóvel, já está em andamento, e a continuação da linha para o bairro Matias Velho, tudo segue como estava planejado? Com certeza, Luiz Gustavo. O aeromóvel é, sim, uma das ações de solução da mobilidade na nossa cidade. Tem outras, mas o aeromóvel é da maior importância. A obra já está acontecendo, contrato já assinado, os carros já em fabricação, a Marco Polo, que está fazendo. 90% é tecnologia gaúcha, que está trabalhando com o aeromóvel. E ele atenderá, com certeza, 211 mil habitantes, que é o entorno que ele pode acolher. E, com isso, nós teremos, de fato, um transporte limpo, um transporte de baixo custo, um transporte com resolutividade, de tempo. Para você teres uma ideia, o trajeto que um ônibus faz em 38 minutos, o aeromóvel fará em 9 minutos. Sim. Então, não tenha dúvida que será mantido em todas as linhas, Matias, Guajuviras, Centro. Agora, os críticos ao aeromóvel dizem que é um transporte caro. A senhora concorda? Há recursos para isso? E o financiamento, especialmente, como será construído? Ele já foi. Sim. Ele tem um financiamento de 270 milhões por parte do governo federal, 15 milhões é a contrapartida da prefeitura, que tem, através de um fundo próprio para o aeromóvel, que irá buscar esse recurso, com a outorga onerosa, enfim. E os 900 milhões finais é do concessionário. O concessionário que vai investir e depois ele vai ter o retorno. Então, ele é uma obra que, pelo valor que ele terá na mobilidade da cidade, ele pode e deve acontecer. Lembrando que você pode participar, 9588-2374, pode mandar perguntas para a candidata. Ainda sobre mobilidade, Canoas é uma cidade plana. Podemos esperar também um incentivo em ciclovias, por exemplo, como na Guilherme Schell? Com certeza. Com certeza. Nós temos no nosso plano de governo 20 quilômetros de ciclovias, mas nós já temos hoje mais de 10 quilômetros de ciclovias na cidade. E agora assinamos um contrato com a Caixa Federal com uma ciclovia Interparques, ligando o Parque Eduardo Gomes ao Parque Getúlio Vargas. E as ciclovias e bicicletários, enfim, estão dentro do nosso programa de governo. É muito importante. Bom, o candidato Busato, obviamente, faz críticas à atual administração e ele questiona, por exemplo, a locação de prédios e carros pelo município. Vale a pena a cidade ter frota, por exemplo, ou alugar esses carros? Luiz Gustavo, essa é uma discussão que nós tivemos durante o governo. Hoje, vale mais a pena tu local o automóvel, porque ele vem com o motorista também. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que ter cuidados. Nós fizemos concursos em várias áreas de ponta da cidade, que são no direito, professores, três concursos, magistério, na saúde. E a locação dos automóveis nos mostra que o envelhecimento da frota não acontece, porque no momento em que tem um problema, ele é do locador. Então, essa conta já foi feita e pode ter a certeza que, economicamente, é muito mais viável tu fazeres esses contratos, que pode ser alterado, aumentado ou diminuído conforme a necessidade. e locação de prédios, bem, a prefeitura tem suas repartições e ela tem que estar locada, ela tem que estar sediada. é necessário, sim, um centro administrativo, de repente, construir um centro administrativo, esse é um projeto, mas não se loca nenhum espaço que não seja extremamente necessário. Então, perfeito. Bom, vamos para a pergunta, primeiro, telespectador que manda, Letícia, do bairro Igara, como a senhora buscará recursos para a saúde e educação, considerando que a PEC 241, que vai à votação agora em segundo turno no Congresso, congela os investimentos nessas áreas e fica também aberto espaço para a candidata manifestar a sua opinião a respeito da PEC? A PEC 241 é uma PEC que está engessando os poderes públicos, as prefeituras, o Estado, a União, mais a prefeitura, sempre, a prefeitura, o prefeito, a prefeitura, a cidade é que fica com o maior encargo de todas as leis que se criam. Buscar recursos tem que ser com gestão. Nós temos, nós mesmos aqui, aumentamos a nossa arrecadação ISS-QN diminuindo o imposto. Então, nós criamos o gatilho e, com isso, nós incentivamos os pequenos e médios empresários de serviços a se cadastrarem, a se formalizarem. E, dessa forma, nós aumentamos a arrecadação. Estou dando um exemplo. Nós tivemos uma recuperação de ICMS para o próximo ano, que já foi noticiado, que Canoas terá, no mínimo, seis milhões de mês a mais no ICMS. Sim. Então, é isto. E, principalmente, gastar bem, ser gestor também no gasto. Nós temos o programa de economia e resolutividade dentro da prefeitura, em que nós atendemos e cuidamos e vigiamos todas as despesas. O combustível, o toner, a energia elétrica, a água. Então, é uma economia que tem que se fazer, é um planejamento que tem que se fazer. Mas é possível e nós estamos mantendo, com dificuldades. Mas, vê bem, ela fala ali em saúde. Nós temos cinco UPAs abertas, enquanto tem muitos municípios que não conseguiram abrir uma. Este é um exemplo. E a crise chegou em Canoas, assim como chegou no Estado e na União. Bom, nós temos que avançar porque não param de chegar perguntas para a candidata. O Ricardo, boa tarde, gostaria de saber da candidata, a Beth Colombo, se ela vai seguir o mesmo edital para os mais de 168 táxis que estão para entrar ou haver alguma mudança nessa licitação. Não, a proposta da licitação será mantida. Nós temos que, hoje, nós temos que aumentar a frota de táxis, táxis oficiais, porque com isso também a gente tem que dar uma atenção. Quando se fala em mobilidade, também é isso. Hoje, há uma carência de táxis na nossa cidade. Nós vamos manter a licitação e vamos gradativamente ir implantando. Não significa que, assim que encerrar a licitação, nós tenhamos 168 novos táxis já circulando. eles serão gradativamente sendo acolhidos, mas a cidade precisa, vamos manter. Bom, vamos seguir, porque tem muitas perguntas, na área de educação, vários estão perguntando a respeito, por exemplo, das creches em meio turno. E a pergunta, a gente vai resumir, então, na Cristiana, isso, Cristiana do bairro Rio Branco, ela quer saber se é verdade que as escolas infantis irão atender as crianças somente em meio turno. Não, o que acontece é que nós estamos cumprindo uma lei que diz que todas as crianças de 4 e 5 anos agora fazem parte do ensino fundamental. Ensino fundamental é meio turno, não é de turno inteiro. Então, as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses permanecem o turno integral na escola. São aqueles de 4 e 5 anos. Mas eu quero até aproveitar para dizer para essas mães que nós temos estudos para criar o mais educação que é turno inverso, especialmente para os de 4 e 5 anos, para poder acolher o maior número dessas crianças em turno integral dentro da escola. Bom, a gente está chegando aos finalmentes, mas essa pergunta eu tenho que fazer porque é uma acusação muito forte. O candidato Busato afirmou que a campanha da senhora utilizava carros de som para espalhar boatos sobre ele, sobre algumas decisões a respeito, por exemplo, que ele cortaria o Minha Casa Minha Vida, os uniformes escolares e até mesmo as UPAs seriam fechadas. Olha, eu não gravei nada em caminhão de som e não tenho notícia de nós teremos gravado isto. Não é verdadeira essa afirmação. Quem falou que o uniforme era muito caro e que ele questionava foi ele nas redes sociais. Quem disse que o UPA é como filho, é fácil de ter e difícil de criá-los, foi ele num programa de televisão. Então, eu não fiz isso, não fiz a afirmação e nem faria nenhuma afirmação em relação à pessoa dele porque não me cabe. Eu tenho que cuidar da minha campanha, eu tenho que fazer a minha proposta, eu tenho que levar o meu projeto. Mas é importante que tu fales isso porque também o caminhão de som dele passou, não com a gravação, com a pessoa em cima dizendo que eu estava presa na Polícia Federal, só que passou ao meu lado, não me viu porque eu estava falando com uma senhora no portão. E a senhora olhou para mim e disse, mas a senhora está presa ou está aqui? Eu disse, pois é. Então, é aí essas coisas. Vamos ver se a gente consegue responder porque eu quero deixar pelo menos um, dois minutos para candidatos diretamente à população, mas gostaria que ela, como vice, explique por que agendaram o exame médico, se temos que ficar cedo em uma fila para marcar o exame de sangue, já que faz um mês que venceu, a gente não tem o nome. Vamos pular essa pergunta porque ainda não consegui formular ela perfeitamente. Peço desculpa ao telespectador, mas vamos deixar esses minutos finais para que a candidata possa se dirigir diretamente aos eleitores de Canoas, já agradecendo a sua disponibilidade e a sua coordenação de campanha que sempre nos atendeu muito bem. Bem, então, Luiz Gustavo, eu quero te dizer da nossa alegria de poder estar aqui e as perguntas mostram a audiência. Então, é importante para nós. Vamos encaminhar para a sua coordenação de campanha todas essas perguntas. Por favor. Eu quero falar com o Canoense e dizer que agora nós estamos próximos. No próximo domingo nós já vamos ter a nossa eleição de segundo turno. A cidade decidiu assim e foi bom porque nós tivemos mais tempo de conversar com cada um e cada uma. O nosso programa de governo está conectado a toda a história desses oito anos que nós viemos trabalhando. Nós vamos, sim, manter tudo o que nós conquistamos, garantir tudo, mas promover mudanças, mudanças necessárias para que a cidade continue sendo a referência que é. Hoje nós somos referência em segurança, em saúde. Temos dificuldades, mas ainda somos referência. Porto Alegre, os candidatos de lá, dizem que querem estabelecer lá exatamente o que nós fizemos aqui, o teleagendamento. Porto Alegre, os candidatos de lá, falam no nosso exemplo em segurança pública. Então, vamos fazer mais, estar juntos. Eu tenho uma história de vida de gestora de mais de 40 anos. Fui gestora de secretarias importantes como educação e saúde. E não tenho dúvida, eu estou preparada para continuar este governo que venho fazendo junto com o Jairo Jorge há oito anos. podem ter a certeza. Estou pronta e nós teremos ainda muito o que conquistar juntos, se Deus quiser. Bom, ainda temos 40 segundos. Se a senhora quiser aproveitar, vamos dar uma ênfase numa pergunta para a gente responder rapidamente. O Vinícius de Canoas, você tem algum plano ou ouvidoria para ouvir as dificuldades dos empresários de Canoas? Nós temos, dentro da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o nosso escritório do Empreendedor. Por favor, Vinícius, dentro do escritório do empreendedor tem profissionais de todas as áreas da Prefeitura para que este empreendedor, este empresário, não tenha que andar de sala em sala, de repartição em repartição. Basta ir até a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Temos lá o SEBRAE instalado e também a Banco de Oportunidades. E isso é importante, que nós estejamos juntos e procure, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E se não estiver bom, nos avise, nos ajude, porque é a única forma que tem Luiz Gustavo de um governo ter sucesso, é ele ser participativo. Muito bem. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença da candidata e agradecer a coordenação de campanha que nos atendeu sempre prontamente. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. E boa sorte nesse final, na Sagrada Final de Campanha. Precisamos, precisamos. Muito bem. Obrigada. Obrigada.